Mas salgado, os vereadores de lá aprovaram aí um reajuste de 5%, o que a gente tende a compreender que terá um acompanhamento por parte da Prefeitura. Eu vou me surpreender muito se isso for derrubado, até porque em geral é a Prefeitura que acaba fazendo a proposição da gente ter o aumento. Então temos essa notícia para os nossos ouvintes de Maringá. Quem vai contar para a gente mais detalhes é a Thaís Camargo. Thaís, bom dia para você. Oi Rafa, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, no ano que vem os contribuintes de Maringá vão pagar mais caro no IPVA. Esse percentual de 5% foi calculado com base no acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O texto também oferece um desconto de 10% para quem decidir pagar à vista até o primeiro vencimento. E de até 7% para a segunda cota única de vencimento. De acordo com as propostas, a ideia é de que as parcelas entre R$ 60 e R$ 120 sejam pagas em até 6 parcelas mensais alternadas. Para os valores acima de R$ 120, o pagamento vai poder ser dividido em 12 parcelas mensais consecutivas. Nos 15 vereadores, 12 votaram a favor. E agora o projeto deve passar pela segunda votação na Câmara com emendas. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Thaís. Bom, em segunda votação, nesses casos, parece que ele é protocolo, assim, que você tem que cumprir a risca, sabe? Tipo, na sala da Oi para visita, basicamente. Você já conta que aquilo está e será aprovado. É justificativa sempre aquilo. Ah, teve déficit na inflação. A gente tem uma diferença aqui em relação a isso. A maioria da Câmara aprovou. A justificativa é aquela que a gente já ouve em qualquer cidade do Paraná. O tal do IPCA. O índice de preço ao consumidor amplo, que acaba registrando a inflação. Então, basicamente, é isso que estão dizendo lá. Precisava fazer com essa base de cálculos do reajuste do IPCA. O acumulado do ano colocar nessa conta. O resumo é esse. Vai ter 10% de desconto para quem pagar a vista na primeira parcela. 7% na segunda. Mas eu fico me perguntando, né? A gente tem descontos para fazer o pagamento à vista? Mas daí sobe? Então, no fim das contas, compare com o ano passado. Vê como é que fica. Eu aumento para te dar um desconto. Basicamente, é o raciocínio da Black Friday, né? Acho que em alguns casos, para algumas empresas, acaba sendo um raciocínio parecido com o da Black Friday. E acompanhar a próxima discussão aí para ver o que acontece. Tudo indica que vai ser aprovado. Não tem como. Como foi encaminhado aí pelo Executivo. Deve ser aprovado em si. Levando em conta que esse reajuste leva aí à questão da inflação. Mas isso, de fato, vai pesar no bolso de todos os maringaenses. Ou seja, vai começar o ano aí com aquelas despesas iniciais que todo ano tem. Então, você tem impostos atrás de impostos. E agora, mais o IPTU aí que tudo indica deve ser aprovado esse reajuste. Então, os moradores de Maringá vão ter que pagar mais caro. Vamos aguardar essa segunda discussão. Tem muitas emendas que foram apresentadas pelos vereadores para complementar esse projeto de lei. Mas tudo indica aí que deve ser aprovado mais esse aumento. E quem vai acabar pagando são os moradores de Maringá a partir de 2024. Vamos aguardar o que os vereadores vão discutir, vão aprovar. Aí, tudo indica que na primeira sendo aprovada. Na segunda também deve ser aprovada. Discutir um pouco mais essas emendas que vão ser colocadas aí para, de fato, aprovar esse aumento. Que vai pesar, sim, no seu bolso, você, maringaense. 11 horas e 22 minutos. Lucas Reni, a gente vai falar agora de uma briga política feia aqui no Paraná. Em que situação estão enfrentando aí funcionários públicos, moradores, eleitores de Foz do Iguaçu diante de um grande desentendimento entre o prefeito e o vice.